Ô, Neto, e tem uma parte da sua história que é bastante comovente, você nunca falou em público sobre isso, que é sobre os seus pais, né, velho? Sim. Você poderia explicar um pouco dos seus pais, que hoje você não tem nem pai, nem mãe, no caso, né? Isso. Minha mãe eu perdi com dois anos. Eu perdi a minha mãe com dois anos. E aí eu fui morar com meu pai. Meu pai. Aí meu pai arranjou uma mulher, que foi minha madrasta, que cuidou bem de mim. Minha madrasta, ela cuidou de mim até o grande, até os 17 anos. Ela cuidou de mim até os meus 17 anos. Dos dois aos 17. Isso. E aí, pronto. Beleza? Antes de tu prosseguir, como é ser criado por madrasta assim, velho? Qual é a experiência que tu tem? Rapaz, a questão é você se adaptar, entendeu? É você se adaptar. Não é fácil. Não é fácil, porque você sabe, tipo, ela não é minha mãe. Mas ela que cuida de mim. Mas ela que faz as coisas pra mim. Entendeu? E aí, é tudo uma questão de adaptação. Eu fui me adaptando com ela e ela comigo. E aí a gente conseguiu ter uma boa relação. Mas, certa parte da tua história de vida, tu não se sentiu um pouco triste, abatido, alguma coisa do tipo? Rapaz, se eu te disser que eu sinto falta da minha mãe igual eu sinto a falta do meu pai, eu vou estar mentindo. Porque ela morreu, eu tinha dois anos. Eu não... Não tem muita lembrança. Eu não lembro dela, eu não lembro da afeição dela. Agora, do meu pai eu sinto até hoje. Meu pai foi com 17 anos. Ele morreu quando eu tinha 17 anos. Aí, eu sinto muita falta dele. Mas da minha mãe eu já não sinto tanto. Mas eu sinto falta, entendeu? Eu sei. Mas o meu pai é fora do normal. Como é que era a tua relação com o teu pai dos dois aos 17? Rapaz, era assim... Na verdade, eu só via meu pai pela noite, né? A noite e no final de semana e no feriado. Porque ele passava o dia trabalhando, aí chegava de noite. Aí, a gente conversava. Brincava e tal, resenhava. Ah, eu amarro muito aquele cara, velho. Faz tanta falta. É, entendo, vamos. Pega um pouquinho de água. É complicado, Emerson. E aí... E na música, assim, ele te apoiava, né? Como é que é a tua relação? Quando tu falou assim, pai, eu quero ser músico, eu quero ser cantor, eu quero ser alguma coisa assim. Ou ele te incentivava pra ser outra coisa? Ele apoiava. Mas ele queria que eu estudasse primeiro. Ele sempre falou isso. Você quer ser cantor, você seja. Mas agora estude primeiro. Sempre foi... Ele sempre me disse isso. Você quer ser cantor, você seja. Agora eu quero que você estude. Nossa, é interessante. E ele chegou... Como tu falou, né? Tu começou a tua trajetória na música com 17 anos. Ele chegou a alcançar? Tu fazendo algum show? Como é que foi? Não. Ensaiar? Não. Ele morreu dia... Eita, me perdi na data. Mas foi em maio. Março. Ah, esqueci. Eu comecei, tipo, cantar em outubro. Eu já tinha uns... Acho que cinco meses de falecido. Ou era seis meses. Aí ele não chegou a ver... Não chegou a ver CD. Não chegou a ver nada. Nem tu ensaiar? Nada. Nada. O que que tu leva positivo e negativo dessa fase, assim, pra tua vida? Na fase de quê? De música? Não, na fase da tua relação com teu pai. O que que tu acha que tu... Tu acha que tu poderia ter aproveitado mais? Como é que tu acha disso tudo, assim? Poderia ter aproveitado mais. Poderia ter ouvido mais ele. É ouvido o que fala? É. Poderia ter ouvido mais ele. Poderia ter aproveitado mais. Entendeu? Tu falou tudo aí. Poderia ter aproveitado muito mais. E hoje, assim, se tu pudesse dar um conselho pra alguém, velho, que tem pai, tem mãe, assim, o que conselho tu daria? Valorize seu pai. Valorize seus pais. Entendeu? Pai e mãe, gente, é um só. Entendeu? Valorize, porque quando perde, é barril. Você sente, rapaz, no dia eu nunca vou me esquecer, velho. Chorei igual a criança. Chorei igual uma criança. Mas, graças a Deus, estamos aqui, né? Firme e forte. Vida que segue, né? O que fica é a saudade, o sentimento, as lembranças. E aí, o que não pode fazer? Vida que segue. E aí, quando foi que tu já começou a iniciar ali na música? Quando tu perdeu teu pai ali, tu trabalhou de alguma coisa, como é que foi? Na verdade, não. Por ordem cronológica, assim, da tua história. Não, assim que meu pai faleceu, eu fui logo morar com minha avó, né? No interior. Minha avó me... Tipo, fui morar com minha avó no interior. Aí, eu não trabalhava de nada, não. Entendeu? Minha avó e minha avó que me sustentavam. Mas, até hoje, eu moro com minha avó e minha avó. Entendeu? E aí, foi quando surgiu, né? A brilhante... Quando Deus colocou o Breno, o Neinho, a Imagine na minha vida, né? Pra me fazer esse artista que eu sou hoje, Neto Brito. E aí, mudou totalmente a minha... A minha... Tipo, minha realidade de vida, né? Mudou totalmente.